Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Mas Sara, não tá de agulha na mão hoje? A gente entrou em férias e aí eu vou gravar um pouquinho das férias pra vocês, estilo vlog assim. Então, o Marzão tá lá, ainda não fui, ainda tô branca que nem um papel, mas vai dar tudo certo. Vamos ver se pega esse bronze. E eu entreguei os amigurumis pros guris que faziam tempo que eles queriam. Vocês viram na foto que a gente tava saindo de férias no Instagram. E eu ainda não postei mesmo, não mostrei foto. Vou mostrar um pouquinho deles pra vocês e como é que foi que eles receberam. Preparados? Certo. Tá, e vocês não acham que tá faltando, de repente, algum companheiro de viagem aí pra vocês? Não. Não? Será? Davi, fecha os olhos. Fecha os olhos, fecha os olhos. Pode abrir. Nossa, legal! Tá bom esse companheiro de viagem? Sim. Sim? Tem certeza? Tem. Show? E o Luan? E o Luan? E aí, Luan? Será que vai ter um companheiro de viagem, Luan? Será? Tira o óculos aí pra eu te poder enxergar. Tá bom. E agora fecha os olhos. Atenção, atenção. Pode abrir. E aí? Tá bom esse companheiro de viagem? Sim. Sim. Davi, ó, manda te mostrar. Nossa, legal esse porquinho da Índia. É. É, eu tô... Aí ele fica, ele fica pra fora pra respirar, né? Ele não pode ficar tudo aí dentro. É. E aí, partiu praia? Partiu praia. Sim? Os amigos vão viajar junto? Vamos. Feito? Então tá bom. Bota os óculos, então. Preparados? Davi, pronto? Lua, pronto? Sim. Partiu praia? Partiu. Rapazes escoteiras, pronta. Rapazes escoteiras, pronta. E o pelicano, pronto. E o pelicano, pronto? E o porquinho da Índia, pronto também. Então tá bom. Ó, vamos certinho pra galera aí. E aí, Davi, gostou da tua raposa? Sim. Era essa que tu queria? Aham. E que nome que tu deu? Fofo, porque ele é tão fofo que tem olhinhos fofos, é uma escoteira. E eu sempre quis ser uma escoteira. Oh, muito legal. E o teu, Luan? Diz pra mãe, era esse que tu queria, filho? Sim. Sim, era esse? Sim. E que nome que tu deu? Red. Red. Quem que é o Red? Esse de onde? O pelicano. Tá. E o de dentro? Gato hamster. Um gato hamster. Mostra pro pessoal. Então esse é o gato hamster que fica escondido aí dentro. E o nome é Red. E tá legal? Era esse mesmo que tu queria? Sim. Sim. Eu vou mostrar quem é que tá fazendo essa ameaçada toda. Ó, quem é que tá fazendo? Todo esse escarcel. Né, tapioca? Aí agora faz barulho, ó. É gato, é helicóptero, tá passando. Clima de férias, né, tapioca? Ó, a primeira é essa aqui, a raposinha, é o Jim, a raposa escoteira, que é a receita da Camila, da Crochetopia. Vou deixar o Instagram dela pra vocês aqui. Ele é receita do e-book Era Uma Vez. Muito, muito fofa, uma receita gostosinha de fazer, num tamanho bom, né, um tamanho médio, não é um amigurumi muito pequenininho e também nem muito grande. O Davi que pediu pra fazer essa aqui, ele adorou. Eu amei os detalhes, essa bochechinha aqui, muito fofa, esse narizinho de coração. Ficou muito, muito, muito bacana. E ele adorou. E esse aqui é o Woody e o amiguinho que fica dentro do bico, que é o Clint. Olha só que coisa mais amada. Aqui já tá todo escabelado o pobre do Clint, porque as crianças já pegaram, né, teria que pentear ele de novo aqui pra ficar com o pelo lisinho. Aí ele viaja aqui, ó, e fica dentro da boquinha do amigo. E quando tira também, ó, dá pra fechar o bico. É uma receita muito, muito bacana. Já é uma receita mais complexa. Quem é iniciante ainda não faz. É cheia de detalhes. Essa receita é da Jennifer, da Love Loops. A asa tem três camadas. Olha só, olha só que delicadeza. Olha só o detalhe. A cauda também tá muito fofa. E tem a opção de deixar ele com a perninha sentadinha, assim que nem eu fiz, ou costurar aqui embaixo pra deixar em pé. Então ficou muito bacana. O bico tem todo um trabalho por dentro. E esse aqui foi pedido do... Luan. E agora tá levando pra lá e pra cá, agarrando pelo pescoço. E agora tá levando pra cá, agarrando pelo pescoço. E agora tá levando pra lá e pra cá. Música... E agora tá levando pra cá. Música... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma